E por falar na relação com outros países, o Brasil voltou a vender nossos produtos para mercados que até então estavam fechados. Não é isso, Ricardo Ferraz? Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. É isso mesmo. O Ministério da Agricultura tem se empenhado em abrir novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. A ministra Tereza Cristina, por exemplo, voltou da última missão internacional do governo brasileiro com alguns acordos na bagagem. A China, por exemplo, habilitou sete frigoríficos de Santa Catarina para a compra de miúdos suínos. E o país deve aumentar a importação de frutas, carnes e vegetais do Brasil. No Egito foi fechado o acordo para a abertura do mercado para produtos lácteos brasileiros, o que era guardado desde 2016. E na Arábia Saudita, a ministra Tereza Cristina finalizou acordos para a compra de castanhas, derivados de ovos e ampliação de acesso a frutas brasileiras. Somados, os produtos representam um mercado potencial superior a 2 bilhões de dólares. A expectativa é que esses mercados se ampliem ainda mais com a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Já no plano nacional, o governo lançou em outubro o Agro Nordeste para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária em 230 municípios desta região. E o plano safra disponibilizou 225 bilhões de reais em financiamento para a agricultura e a pecuária em todo o país. Mas não foi só na agricultura não, viu Renata? Na infraestrutura também. Na área do transporte de cargas, foram repassados a iniciativa privada, dois terminais no Porto de Santos, em São Paulo, e um em Paranaguá, no Paraná. Além de 11 terminais portuários no Pará, Paraíba e Espírito Santo. Para melhorar o escoamento da produção no país, novas estradas também foram concedidas este ano, como as BRs 364 e 365, que ligam Jatai, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. No trilho das concessões, também está o trecho da Ferrovia Norte-Sul, que vai de Porto Nacional, em Tucantins, a Anápolis, em Goiás. Doze aeroportos também foram concedidos no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nós estamos transferindo aeroportos para a iniciativa privada, serão 41 até o final deste governo, até 2022. Observe que nós vamos atingir 63 aeroportos concedidos, isso é uma marca muito expressiva. E a gente aproveita, então, até o recurso que ingressa por meio dessas concessões para fazer os investimentos na aviação regional. O governo também prepara o mega leilão da sessão onerosa do pré-sal. A estimativa é a de que o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, que engloba todas essas concessões, atraia para o país investimentos da ordem de 2 trilhões de reais. É o maior programa de privatizações do mundo, considerado fundamental pela equipe econômica, para diminuir o peso do Estado e alavancar o crescimento do país com base no capital privado. A política do governo Jair Bolsonaro, ela é objetiva. Ela visa reduzir o tamanho do governo do Estado brasileiro, permitir que a iniciativa privada, leia-se, a sociedade brasileira e investidores internacionais possam participar da prestação de serviços à sociedade brasileira, reduzir o custo e o tamanho do Estado para permitir que o Estado possa ser cada vez mais eficiente naquelas áreas que lhe são quase que exclusivas, como é o caso da justiça, da segurança e parte da educação brasileira.